Você que não acompanha o último vídeo, viu, fiz o sorteio de uma Sony Action Cam no meu Instagram, né, e eu vou mostrar pra vocês o ganhador, né, quem acompanha o último, o penúltimo vídeo, viu, e quem ganhou foi o Biel Passos 1, você é o que você quer ser, foi a primeira pessoa que comentou essa frase, eu sorteei uma, e daqui uma semana, ou quatro dias, sei lá, surpresa, vou sortear outra. Acompanha o vídeo até o final, porque tem sorteio no meio aí, mas é valendo uma coisa diferente, pra quem treina, se delizando o like e felizes que o vídeo não tá pesado. Como junta a Coelho ao golzinho, viu, galera, por isso tem que sempre dar uma voltinha com ele, faz tempo que eu não ando com ele desde a gringa, vamos ver se a bateria dele pega, tá frio, o golzinho em relação ao Celta, mano, tinha, né, vamos ver, um potencial muito grande, né, diferencial muito grande, porque ele, ele funcionava, tipo assim, ó, a bateria tá tendo, eita, já engasgou nem o motor, vamos ver. Haha, aqui é Gol Turbo, mãe, aqui é Gol Turbo, não é Celta, minha mãe fica uma pistola quando eu falava pra ela, mãe, aqui é Gol Turbo, mano, Vídeo novo suliciano, galera, tô Goro na área, uma hora da manhã, tô sem bateria quase, vou dar uma voltinha no golzinho, né, vou botar a GoProzinha pra dar um rolezinho à noite, de madruga, vou ver, botar um álcool, dar um rolezinho, dar um jet. Bruxaria tá acontecendo, e por onde eu passo arrasto multidão, revolução continua crescendo, e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Olha os caras aí, rapaziada, tá curtindo o golzinho, dando uma voltinha no golzinho, fazia tempo que eu não andava no gol, o que aí, rapaz? Ô, mano, isso é louco, velho, tô assustado aqui, mano, isso aqui é uma máquina. Não é nada, tá de boa até, ó. De boa? A diferença que eu gravo o meu canal, galera, é como o Akila grava o canal dele, ó como o Toguro grava, tô gravando o da GoPro, né? Mas aí, pai, você deu um rolezinho no gol, o que que você achou? Mano, é outra brisa, mano. É outra realidade, mano. É outra realidade, mano, e, velho, é difícil, eu tô sentindo agora, é até difícil explicar, mano, eu e o Toguro conversamos aqui, mano, e... Sabe uma das coisas também, mano, tipo assim, eu acho que a galera se motiva, a galera da quebrada, quando você, tipo, tá na gringa, 350z, a galera vê o Akila de um jeito, mas quando você volta pro Brasil, volta pro BR, você vê sua realidade, mostra lá, ó, golzinho, a galera quer isso aqui, mano, quer o Akila na gringa, tipo assim, você tem o objetivo, zoar na gringa, papo, zoar na gringa, pra galera, se qualquer objetivo dela não é o, a gringa, lambo, é o gol, isso aqui representa a minha vida, mano, que nem eu falei pra ele. Eu só fui entender isso, Toguro, depois de seis anos na gringa, voltando pra minha casa, e não só isso, mano, porque a sua realidade, igual você falou, né, a pessoa humilde de Minas Gerais é diferente da pessoa humilde de São Paulo, mano, e hoje eu entendo essa brisa, mano, hoje eu posso falar, mano, hoje eu nunca mais vou ver uma parada em sul, eu vou perguntar qual é a brisa, porque eu sei a brisa, eu sei a brisa. E a brisa, qual a chance? Qual a chance? E deu, acelerou o Laróis? É bom, mano, dá um up da hora, tá ligado, é outra sensação, adrenalina, praticamente, tive o primeiro orgasmo num carro, tá ligado? Caramba, mano, aquele negócio acelera, fi, ó, mano, só Deus pra parar esse carro aí, viu, fi? E amanhã é de Hornet, pai, pra você sentir. Amanhã é de Hornet? Amanhã é na quebrada. Amanhã é na quebrada? Você sabe andar? Bem mesmo? Eu caí lá, mas eu sei andar. Você vai andar nenhuma da outra pra você sentir a brisa, aí você vai ver o que que é brisa, o olhar das pessoas, pai, não o olhar de inveja, não é o olhar de tipo, ó, você é o esquisito, é tipo, é tipo, é tipo olhar. Olha ali, tio. Mano, os caras é tipo assim, ó, 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 ó essa Hornet aí, é tipo assim, mano. É esse cara, tá ligado? É, mano, é esse cara. Mano, motiva, né, velho? Ó, o cara venceu, mano, vem cá, nós vai vencer o dia, mano. É tipo isso, mano. Mano, ó, a brisa do cara. É, eu e meus primos eram assim, mano. Meus primos, quando eu tinha 10, 13 anos, os caras passavam de CB 500, na época não era Hornet. Passava, ó, mano, ó, ó, corre, você aí, você perdeu, mano. Acabou de passar o cara na moto ali, perdeu, eu vi, você não viu, tipo assim, mano. Mano, mano, o barulho que motiva, né, velho? É o barulho, você... Aquela mina gostosa da rua, tá ligado? O barulho que motiva, mano. Se você andar na moto e olhar com o olhar de percepção de evolução, você vai ver a galera saindo de casa pra ver a moto, pai. Você vai ver amanhã, tipo assim, saindo de casa. Mano, eu quero ver, mano. Você vai ver, eu não vou falar, você vai ver, você vai sentir. Que brisa, mano, que brisa, mano. Você vai sentir amanhã, pai. É, na moral mesmo. Poucas palavras e mais sensações, mano. Sim. O cara vai sentir a emoção. Amanhã é nóis, vamos lá, pai? Amanhã é nóis, então, vamos lá. É o sonho dos moleque. Eita caralho, mano. Acelerar cada curva, né, pai? A diferença do turbo é a aceleração do 100 pra frente. Pra você sair do 100 pra outro carro, você derrota pra caralho, pai. Eita caralho, pai. Eita caralho, mano. Menino, que velocidade é essa, Júlio? Para de cá, Júlio. Tá vindo aí não, a ladeira não, rapaz. Vai, meu pai. Júlio. Minha mania... No vídeo anterior eu revelei, né, o ganhador. Agora eu vou no correio levar, fazer a caixinha do ganhador, velho. Vamos enviar aí dentro aí, encher o adesivo aí, essa parada. Aqui, meu. Tá feliz, pai? O que é isso aí? Você não acompanha o meu canal, não? Não, velho. Caralho, velho. Não dá visu pra nós, não? Não, assista alguns vídeos. Isso é sorteio, pode? E vai aí dentro da Júlio de Leire. É. Estou feliz aí, poder compartilhar com a galera que está junto com o item que era meu, né, mano? Acompanha o canal aí que todo vídeo eu vou tentar. Vou compartilhar você, pode? Como assim? Se o cara ganhar, você vai embora. Ah, tá. Não. Vai, velho. Vai pra casa de alguém lá. Não. Eu vou dar prioridade ao treino e ao cardio na parte da tarde, velho. Não vou fazer mais nada da vida na parte da tarde. Vou acordar, fazer meu cardio de jejum, voltar, fazer minha refeição, dar uns 40 minutos e partir o treino, velho. Senão não vai. Estou acordando muito tarde. Vou tentar amanhã. Estarei em Pelotas. Sexta, Porto Alegre. Preciso confirmar ainda. Sábado, Franco da Rocha. Correria, mas eu não vou errar na dieta. Vamos ver se vai ter treino. Vai ter que ter treino. Estamos fazendo cardiozinho aqui na rua, na chuva, sem reclamar. Só mostrando pra vocês a realidade. Bora. Bora que... Buscar esse shape, né, explicado aí que vocês tanto não querem. Mostrar que eu posso. Todo mundo pode, velho. Mas eu quero ver aquele lance dos 10 contos. Será que vocês podem? Vocês podem, mano. Vamos ver a dificuldade. É a mesma dificuldade. Você tem que correr atrás, estudar, até o louco. Não adianta ser o mais inteligente se você não mete o louco. Se enrolar. Bora pra cima que eu consigo vocês, mano. Bora. Olha o que eu comprei no Mercado Livre, velho. Chegou hoje. Capcom vs. ACNK. É que sai do que eu vi. Não sei falar inglês, nossa, porra. Pega a visão, afinal. Bora. Põe, mano. Põe, mano. Põe, mano. Você colecionava? Se você que não sabe, eu tenho coleção de jogo, mas de play original. Já tô tentando fazer meu treino em diferente horário da casa, né? Maromba, porque tô no foco, né? Já fiz meu cardio hoje. Tô indo pro treino. Vou tentar fazer um cardio pós-treino. Daqui a pouquinho eu tô viajando pra Porto Alegre. De Porto Alegre eu pego mais quatro. Você mora em Porto Alegre, pô? Porto Alegre. Pra Pelotas é quantos quilômetros? Uns 280, 300 quilômetros. Dá mais ou menos umas quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem, pai. Com a coluna me fudendo. Vou levar minha dieta. Mas até aí é trabalho. No outro dia eu tenho um evento em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é onde? Novo Hamburgo dá uns 50 minutos, mano. É de boa. De onde? De Porto Alegre. Só que eu vou estar em Pelotas. Então eu vou voltar de Pelotas. Mas vamos ali comprar uma água, pai. Você ingere quantos litros de água? Tá ingerindo água lá na casa? Tô, cara. Normalmente eu tomo de quatro a cinco litros de água por dia. É isso. Eu falo pra galera, água é essencial. N benefícios. Eu sempre bebo um litro e meio de água durante o treino. Então se você não tem o hábito de beber água, uma dica é você utilizar a garrafinha durante o treino. Você bebe e nem vê. Treinozinho de 40 minutos. Galera, mano, reclama que sente muita dor de cabeça, velho. Aí tu pergunta, tu toma água? Não. Tá ligado? Ela não toma base, velho. Então é isso aí. Comprar uma aguinha ali e partir o treino aqui na Redfit. Dica que eu te dou é você tem que aprender tudo que o Toguro falar se absorver alguma coisa. A dica que eu dou pra você é você aprender em todos os ambientes que você tiver. Seja no puteiro. Eu vou te levar no puteiro. Eu vou te levar em todos os lugares. É igual o tio Sam lá, você já viu? Que o cara aprende lavando o louco. Me explica por que a academia aqui no S estava vazia e essa está cheia. Dá uma olhadinha. Cara, presta atenção nessa academia aqui, ó. Sabe por que essa aqui está cheia e a outra estava vazia? A gente estava em outro ambiente e veio pra isso. Por que o Toguro falou? Vamos sair daqui porque aqui não vai... Sabe, cara, eu estava com sono. Questão de energia, tá ligado? Essa academia tem alegria, velho. Olha só, a galera está com sede de ferro, mano. A galera está aqui pra treinar, mano. A outra estava morta, o som estava ruim, a luz estava ruim, tá ligado? É isso que eu falo, galera. Toguro, uma das leis do Toguro de sucesso é você conseguir aprender. É você conseguir empreender em qualquer lugar que você esteja. Eu consigo aprender e empreender em um posto de gasolina vendo o tiozão ali olhando pro carro, né? Eu consigo aprender que ele está, entendeu? N coisas. Eu consigo aprender em Nova York, consigo aprender na França, consigo aprender no Rio de Janeiro, na Rocinha, consigo aprender em casa, consigo aprender... E além do aprendizado, consigo mostrar, consigo ser um professor em todos esses ambientes. Então o Toguro está em uma nova fase, que é ensinar essa molecada da Casa Maromba não somente botar o shape, mas conseguir aprender em todos os ambientes, em todos os locais e principalmente com a gente, Casa Maromba. Então o shape é uma academia, porque toda academia tem peso, velho. Então se tu pensar em montar uma academia só pra ter peso, tu vai sair perdendo. Vai sair perdendo. Imagina quando o Toguro resolver montar a academia, rapaz. Fudeu pra concorrência, hein, mano? Imagina a cena, velho. Porque tu... O que que a galera montar? Vou montar academia, localização, blá 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 blá, lota academia, aí monta do lado. Trabalha um pouquinho de rede social, trabalha uma coisa ou outra, faz uma coisa diferente, bom, bom. Então é isso, vamos treinar bíceps e tríceps. Bora. Rumo à estética. Rumo à estética, né? Bora, rapaz. 10 rápida, não medindo a qualidade, né, mas assim, velocidade. Qualidade que eu digo não, tendo a execução excêntrica segurando, né, velocidade, explosão. Bora. 10 aberto. E 10 puxado. Você vê que ele tá fazendo uso da gangorra aí, pelo fato que o peso tá, realmente tá fazendo um peso aí, né. Então ele tá fazendo uso aí, roubando, entre aspas, né. Pra fazer a execução é a última, né. Gangorra, rapaz. É o banco, né. Expliquei pra galera que estava fazendo uso da gangorra pra terminar a execução, né. É, cara, o importante é tu manter a tensão no músculo. Claro que no momento que tu vai falhar, tu vai fazer um balanço aí, tá ligado? Tu vai roubar, mas tu vai roubar com consciência, tá ligado? Isso aí. Tu vai roubar, mas o músculo ainda vai manter a tensão, tá ligado? Bíceps e tríceps hoje, o primeiro exercício foi... Primeiro exercício, o segundo exercício aí, altere-se. E aí, pai, gostou da academia? Cara, academia show, energia boa. E o treinozão, pai? Deu pump, velho. Olha só, tá rasgando a camisa, mano. Bíceps e tríceps, bite to guru. E aí, por que que você não segue o legado e sobe na competição que vai ter daqui? Quantos dias? Aquela que eu te falei? Dia 17, 18, 19, né. Tem o quê? 20 dias aí, mês? 25 dias? 20 dias. Cara, o shape tá praticamente pronto, tá ligado? Só dá uma melhorada, dá uma desfiada nele. E quem sabe subir na feira do Felipe Franco. Vamos lá ver na Casa Maromba como tá o shape? Bora, vamos fazer uma análise. O Toguro vai dar o ultimato. E partiu? Partiu, colocar a estética nos palcos. Vamos ver qual que der. Natural, hein, pessoal. Bom lembrar. Natural, né? Projeto natural da casa. E tamo aí pra somar e fazer a bugação mundial. Vamos ver o que vai ser. 6 horas da manhã e já tamo como? Já fiz minha primeira refeição. 5 e 15 da manhã, na realidade. Já fiz a minha primeira refeição. Dormi um pouquinho, não dormi muito. Consegui dormir um pouco, umas 4 horas. Tentar dormir no voo. Tô indo pra Pelotas, Rio Grande do Sul. Acho que é uns dos 300 quilômetros de Porto Alegre. Então vou descer em Porto Alegre e vou de carro até Pelotas. Quem é de Pelotas aí, acho que esse vídeo já vai ter saído, né? Tamo junto, tamo no caminho, tamo chegando. Meu voo era pra sair 6 da manhã. São 8 horas ainda e eu estou aqui. Aí eu acredito que esse voo vai ser cancelado aí, não sei. Vamos ver qual é, rapaz. Acho que esse voo vai ser cancelado. 2 horas de atras, João. Tá aí no sentido Pelotas, né? Primeiro Porto Alegre, depois Pelotas. Vamos ver se vai ser... Se vai dar pra ir. Cheguei aqui, era 5 horas da manhã. 8 e 40. E meu voo ainda não partiu. Não sei se é o tempo ou... Não sei se é... Não sei o que é. Vamos ver qual é. Cheguei em casa, não fui pro evento. Mano, o gato pode morder minha oria, mijar no meu... Qualquer coisa. Menos subir no gol, né, velho? Não gozinha não, mano. Pô, porra do gato, velho. É um gato chato aí, mano. Olha. Que filha de vó, puta, mano. Eu não deixo o gol aqui, eu quis deixar ele aqui. Não sei por quê. Detonou com o gol, velho. Tá montando a derrota ali. Foda, mano. Então, galera, o voo foi cancelado. Correria total, acordei cedo, me preparei pra essa viagem. Eram dois eventos. Um em Pelotas e outro em Porto Alegre. Correria total. Vamos adiantar algumas coisas em São Paulo aí. E bora pra frente. Meu voo foi cancelado, né, galera? Eu tô indo treinar numa academia de quebrada aqui. Academia do Pantanal. Bairro aqui perto de casa, mano. Quebradeira. Eu tinha amigos que moravam lá, mano. Mas faz tempo que eu não entro lá. Pegava uma mina de lá, mano. Faz mal o corte. Então, satisfação em estar entrando aí na quebrada de vocês aí. Pantanal. Quem for do Pantanal, Zona Leste. Salve pra rapaziada. Aí, vou mandar um treinão. Eu tava treinando na academia. O brother falou que tem uma academia lá. Então, vamos lá conhecer a academia da quebrada, né, mano? Fortalecer a quebrada nossa aí. Chegando, hein? Celtinha. Treinar mais cedo hoje. Bora. Partiu chegar treinando bruxaria. Rapaziada. Acabei de treinar aqui no Pantanal. Queria agradecer a rapaziada do Pantanal quebrada. Olha os moleque encostando aí. Porque viu a postagem. Vocês moram aí, pai, na quebrada? Moro aqui do lado, aqui, ó. Aqui atrás. É nóis. Moram aí no Pantanal, pai? É nóis, pai. Os caras no shape aí. Aí. Tá com nóis. É que da hora aí, ó. Academia do... É Zilo o nome do mano? Zilho. É nóis. É Zilho aí. Tamo junto. Mas pagou, pai. Dezão ao diário, mas tá com nóis. Vocês pagam quanto por mês aí, qual é? É setenta, dois meses. Tá bom. Setenta, dois meses? Caraca, velho. Pra que é smart? Três meses são reais. Só tinha que abrir de domingo. Não abre de domingo? Abre não. Mas abre pra nós. Mas abre de domingo? Não. Feriado? Nada. Pô, vamos arrumar. Forra, Zilho. Tem até R$100,00 aí da hora aí. Porra, barato, pai. Qual é a desculpa? Semzão. Semzão você gasta no fluxo ali com... Com o bagulho da hora pra puxar pé aí, mano. Legal, pai. Aí, tá no shape, qual é? Agora, mano. E essas bikes aí, pai? Que bike quando aí, ó? Pra dar um jet, mano? Que caraca, viado. Olha lá. Pô, vamos lançar lá. É por quê? É marca essa porra, viado? Ele que vai no celular todo mundo. Tá com nós essa bike. É marca? Qual é? Por que todo mundo tem uma dessa? Barra forte. É barra forte? Barra forte eu não tive aí. Porra, vende não isso aí. Pra carregar aqui, ó. Deixa eu ver, pai. Dá um rolê aqui em segurão, hein? Pô, mano. Pô, pelo jeito aí, mano. Cara, é isso aí, mano. Pausa o vídeo. Corre lá no Insta, arroba shape inexplicável. Esse Insta aqui. Comenta nessa foto. Ó, tá valendo. Um pré-treino Devaster. E uma regata cravada da Power, mano. Pra você ganhar, serão as cinco primeiras pessoas que... Só marca o Insta da Power. Suplementos. Só marca. As cinco primeiras pessoas ganharão. Quem será que vai ganhar a fé? Nossa, acompanha o canal. Eu vou levar essa brincadeira aí até final do ano. Essa brincadeira de sorteios no meio do vídeo, mano. Acompanha que tá pesado. Tem outra camerazinha pra sortear, né? Tem duas câmeras. Uma já foi sorteada. Foi no início do vídeo. E eu não tô usando, né? Então, tudo que eu não for usar de eletrônico, mano. Eu tenho um Nintendo Switch que eu não tô usando. Eu também tenho um portátil 3DS, mano. O Neo 3DS. Acompanha. Eu vou sortear pra vocês. Não quero vender. E o iPod já foi sorteado. Então, acompanha o restante do vídeo. Pode ter mais sorteios durante o vídeo. Dois sorteios por vídeo. Três, quatro, cinco, dez. Tudo por vocês. Fela, se beleza, mano. Acompanha. Pausei o vídeo aí. Tamo junto. Acompanha. Aí, ó. Satisfação total. Tô cura dando um rolê na minha bike, mano. Caramba. Aí sim, hein. Aí, ó. Dando jet na quebrada. Ah, forte. Nunca tive nessa, não, mano. Ó. Quanto barana é dessa, mano? Essa aí eu paguei 600 conto. Caralho. Por que tudo isso, mano? Essa é cara, mano. Os caras até rapam, só querem se vacilar, né? É. O preço é uma bilhete, mano. Essa daí eu ando ligeiro, viu? Porque esse não, filho. Os caras não tomam essas bikes aqui, não, rapaz? Tomará, essa bike é antiga. Mas 600 pau, porra. É. Você pegou quanto na bike ali? Qual? Aquela ali. Eu lá pude 200 e pouco. Ih, por que isso aí é mais cara, cara? Porque é mais nova. É nova. Essa aí tá zerada, né? Ah, e os caras rolam? Também dividi em cinco vezes essa daí, também. É, pai? Dividi em quantas vezes? Dividi em cinco vezes essa daí, filho. Caralho, é bike barra forte, mano. É barra forte que chama? Olha lá, os caras tirando camisa. E aí, velho? Só nojetos. Pra que hornete, pai? Pra que hornete, pai? Chegar no fluxo assim, mano. Dá pra colar no fluxo assim? Boa. O cara vai comprar uma barra forte aí, mano. Ainda carrega uma pessoa aqui ainda. Ah, tem isso também? Carrega as vinas no fogo. Ah, moleque. Nós vamos colar com a sua bike aqui no fluxo. O que é isso aí, Beto? Celular. Que celular é esse? Um e-9. É, rapaziada, ó. O Beto acabou de ganhar um e-9. Um dos sorteios que eu faço aí, né? Faz cara de choro? Nem ficou feliz, né? No sorteio que eu faço, eu ganho os celulares, né? Então eu tô com alguma dificuldade pra responder meus e-mails, pra editar meus vídeos. E eu coloquei algumas tarefas pro Beto cumprir. Então ele só vai manter esse celular com ele se ele cumprir as tarefas, né? Uma delas é editar meus vídeos, outras coisas é responder meus e-mails, responder alguma coisa ou outra também. Então o Beto agora tá com o celular de última geração aí. Um e-9, chai-home, é isso que você fala? Chai-home e-9. Né? E tá disposto a trabalhar mesmo realmente? A gente vestiu a caliza, amanhã já tem trampo. Hoje, né? É a hora de finalizar esse vídeo. E ele já vai me ajudar aí. Tem live do Free Fire agora pra fazer, porque o Free Fire tá na rua Hype. Vamos pegar essa rapaziada. Vamos estar presente aí na BGS também. Você que é da BGS, rapaziada. Vamos estar quebrando tudo. E fala alguma coisa aí pra agradecer. Fala alguma coisa que você vai mudar. Tu pede desculpa pra galera que me cobra alguma coisa. Fala aí. Os caras que cobram o Thiago, que falou que não ia fazer porra nenhuma. Agora eu vou fazer. O meu celular não funcionava. A câmera era ruim, rachada da frente. Aí era ruim, eu não conseguia gravar história porra nenhuma. Aí eu vim, agora eu vou arrumar e sortear pra vocês. Ah, já vai sortear pra galera? Aham. Então é isso, rapaziada. E agradece aí todo mundo que tá acompanhando. Valeu todo mundo que tá assistindo. Falou. No futuro, vai fazer diferente? Vai. Aí, o que vocês vão ia ser, pai? Extreme. Então vai ser, né? Tá aí, rapaziada. Chegou do treino, pai? Agora é pouco. Meia-noite, 15. Chegou do treino, comeu. Fiz o cardzinho. Então é isso. Ó, o médio aí, rapaziada, toda tá aí. Os caras fazendo um frangozinho. Derrota, com doença. E aí E aí Obrigado.